A casa desse ovo. A casa desse ovo aí? Bom, pode deixar que eu sei agradecer. Esse ovo é uma pessoa da casa, viu? É só na pasta. Chama Cacau Show. Cacau Show. Cacau Show. É. Vamos lá. Meus amigos, aqui é o Vovô Anésio. Eu quero de coração agradecer o belo do ovo de Páscoa. Que não dá no tempo, mas sempre é tempo. Eu agradeço por tudo. E que se Deus quiser, domingo é macarronada com ovo de Páscoa. Eu agradeço por tudo. Eita. Tá bom? Tá bom, hein. Olha lá. Você já pensou dentro desse ovo como é que tá? Tá cheio de coisa gostosa. E tem chocolate pra vó lá, hein. Você gostou, vó? Você gostou? Gostou? Olha só, gente. Eita. Deixa eu guardar aqui pro senhor. Por aqui pro chão. Dois quilos de chocolate, gente. Olha o tamanho do bicho. 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 Olha o tamanho do bicho.